Tem uns inimigos aí, mas eles podem até gritar, mas não chegam a ser um problema não. Aqui a gente pode pegar um atalho para ir mais rápido. Essas interrogações eu não vou fazer por enquanto não. Depois eu faço. É porque tem tempo certo do jogo. Ele está liberado de graça, mas durante um certo tempo. Acho que vai ser nessa fortaleza aqui da frente. Beleza. O cabelo e as unhas crescem até quando o cadáver fica gelado. Eivor, meu amigo cheio de músculos, tem um ninho de homens do Igmund aqui? Vamos fazer a limpa. Só se for agora. O que você pensa do círculo índimo da soma? Ah, o Leaf é como um animal. Dá vontade de... Ele zurra sobre ser honrável, mas nunca vi um homem honrado que põe fogo. E o Galen... Ele cisma tão bem que até parece arte. Ele meio que... Beleza. Chega de conversa, vamos lá. Ela não tem cara de que é quem está traindo não. Elimine os guardas. Vamos lá. É emocionante se você vir. Tem uma chave ali. É melhor não chamar atenção aqui. É melhor não chamar atenção aqui. É melhor não chamar atenção aqui. Olha, já tem um cara ali em cima. Ah, esse daqui eu acho que eu consigo fechar. Com a flecha. Beleza. O que é que tá me vendo? É um outro cara ali. Terminei. Ele morreu? Morreu. Será que eu consigo subir ali? Consigo. Ah não, velho. Ela era pra passar final. O que eu fiz foi chamar muita atenção. Flecha é bom, né? Beleza, 16 tá bom. Esse aqui não tem nada pra lutear. Onde é que estão? Ali e ali. Tem um cara aqui ó, que passou aqui. É, mas eu vi. Caramba, tem dois. Ah, será que eles sobem aqui? É, só que aí são dois né. E eu assassino aqui só um. É, vambora. Pronto. Morreu. Já vamos pegar o baú. Tem outro ali na frente. O cara da chave... Vamos deixar ele pra depois. Ih, caramba. Não se deixem abalar. Vai ter que ser assim mesmo. Pois é, eu percebi que tem um em cima com flecha. Deixa eu ver. Ah, é o da chave que tá com flecha, mas ele tá mais pra lá. Bora, velho. Aí. Vamos ver. A primeira armadura que a gente pega. Ah, não fica assim não. Se ele entrou aqui, entrou pra festa, vai ter que cair na brincadeira. Ah, tem um cara só atirando flecha ali. Será que ele... Ele não vem pra cá não? Eu tenho que ir atrás do cara com a chave. Aí. Não morreu ainda não. Cadê? Armadura quebrada. Tem um negócio ali que eu tenho que ir. É, mas tem uns caras aqui. Deixa eu dar uma surveada pra ver se eles aparecem. Você viu ou não viu? Viu. Derrubem-se uma vez. É fogo. O que está vendo? Bora, sei que você ouviu o barulho. Ele já tava vindo a sua vez de novo, ele parou. E tem um cara aqui, ó. O que está vendo? São muitos inimigos. O engraçado foi que o cara gritou e nenhum dos amigos dele viu. E nem ouviu, né? Você quem, amigo? Você não viu ninguém? O que está vendo? O que está vendo? Vai mais pra cá que seus amigos vão olhar. Hihihi. Oi-se. Ah, tem uma paradinha ali, ó. Eu sei, depois eu vou lá pra baixo. O que é isso aqui? Mais coisa pra ler, carta. Quero lá saber da carta do cara. Eu vou abrir o cara. Nova aptidão. Eu abri... O que é isso aqui? Elimine os guardas. Calma que ainda tem bastante. Esses que estavam aqui, sumiram? Ah não, estão ali. Vamos eliminar todos. Isso, deixei ele aparecer. Agora só tem um. Caramba. Eu bati primeiro. Filho da mãe. E aí? Seu trouxa. Calma que eu já vou. Devia ter um... Ah, estou com uma lição cheia, né? Até tem o que eu estava querendo, mas... Que isso? Eu tenho que falar com eles? Ah, não era falar não. Tem que eliminar. Vamos lá, tem um outro ali. Tem um coraçãozinho vermelho e já sabe o que tem que eliminar. A montaria não está disponível. A montaria não está disponível. Ah, então não precisa ser tão furtivo assim não. Quem é você amigo? Ah tá, um dos meus brothers. Ah tá, um dos meus brothers. Ah, esse daqui foi totalmente no furtivo. Ah tá, um dos meus irmãos. Não tem um dos meus irmãos, né? Com essa flecha no traseiro? Calma aí amigo. Vocês vão entrar aqui ou não vão? Ah, eles ficaram presos no bum. Calma aí amigo, você não está dando conta. Eu te ajudo... Calma aí, ele deu alguma coisa? Não. Vai ter mais ali para dentro? Então vamos voltar lá, o serviço não acabou não. É só que por aqui ele não vai. Será que é tudo assim? Não tem lugar para subir? Deve ter, não é possível. Opa, plantinha. Ah, aqui tem coisa. Estou dando a volta no negócio todo, não achei ainda. Vamos para saquear. Enquanto isso a gente vai saqueando. Esse aqui é dos nossos. Opa, já matou um por aqui. Gostei. Eu quero saber onde é que a gente vai conseguir subir. Ah tá, ali. Beleza. Esse é o único ponto, né? Não tem problema não, a gente sobe. Se o único problema for esse, problema é resolvido. Não tem problema. Não tem problema. Opa, já deu pra ir agora, né? Não tem problema. É legal. É legal, né? É legal. É legal.